Oi, pessoal, eu sou a Edna Lins, artista orientadora das oficinas culturais da FUNDAC. E nós estamos numa live de um quadro contemporâneo, composição floral de flores. Então, eu vou mostrar, eu vou fazer o azul, eu pego um pingo de azul, peguei o azul, vou misturar com o branco, pouquinho, viu? Não é muito, você tem que trabalhar pouco para o quadro não ficar exacerbado, né, todo cheio de tinta. Aí você pega, na verdade você faz uma maestria, né? Aí você relaxa, porque não vá com pressa quando você estiver aqui, estiver num mundo seu, você está fazendo alguma coisa sua completamente e que você vai usar o lado sensório, né? Esse lado sensível da arte, porque a arte, ela vem do sensório e ela transcende, ela é mágica, porque você cria, né? E à medida que você vai adentrando nela, você nota, você nota assim, um aprendizado, ela é toda aprendizado. Se você ler alguns livros, né, sobre sombra, sobre luz, sobre feixe de linhas, eles, você entra numa abordagem de filosofia, filosofia, sociologia, né? E no mundo é que você traz, né, aquela essência e você transmite no quadro, através de cores e através do que você está pintando, certo? Então, aí fiz a misturinha e eu venho, ó, tá vendo? Ó. Você vira a espátula 180 graus ou 360 graus, é o máximo, né? Isso, no máximo, você põe 90, 180 e 360, né? Aqui é um quadro médio, mas se você tem uma, é, um, uma, você vai fazer uma pintura com uma abordagem de espaço, né, grande, Aí você, é, você usa uma espátula maior, né? E tem, é, alguns pintores da idade moderna, que eles usavam, né? O Paul Locke, principalmente, Paul Locke não usava paleta, ele usava uma mão de pedreiro, sabe aquela, aquela, ela criou espátula gigante, né? Ele usava aquela colher de pedreiro, pra poder, porque ele derrubava tinta, Paul Locke, a tela dele só ia pra, pra parede, quando ela estava seca aqui, porque ele jogava um monte de tinta, né, e ele fazia arabescos, né, naquela tinta que estava esparramada. Então, ele criava situações, o Paul Locke, artista moderno, né? E ele fez escola com essa, é, com essa pigmentação. E ele pegava a mão de uma colher de pedreiro, né, e fazia os gestos, né? Se vocês seguirem e pegarem alguma coisa do Paul Locke, é essencialmente, é, vigoroso. Ele era vigoroso, ele era vigoroso, pra fazer as, as pinturas. Então, vamos lá, então, ó, e quando você usa a, a, a espátula, você não fica só assim, entendeu? Não, você puxa, quebra, leva, cento e oitenta graus, trezentos e sessenta. Então, ele é diferente da, ele é diferente do pincel, porque você faz uma conversão de noventa, cento e oitenta, trezentos e sessenta graus. O que a espátula, o que a espátula faz, o pincel não faz. O pincel, ele deixa uma superfície lisa. A espátula, ela, ela compõe uma situação mais moderna, né, ó, muito mais moderna. Outra vez. E a espátula, a espátula, a espátula, a espátula, a espátula, a espátula, a espátula. Branco. Com azul. Parece fácil, viu? mas tenta, vai fazendo, ele parece fácil, mas não é. E à medida que você vai se inteirando nela, você percebe que ela dá vigor à pintura. A espátula, ela dá muito vigor à pintura. E outra coisa, eu vou falar, tem um lado técnico para você usar uma pintura, por exemplo, espátula e pincel numa pintura. Por exemplo, você desenha de acordo com o desenho, você faz alterações para poder deixar mais moderno. E à medida que você vai adentrando na forma, você começa a criar situações com a espátula. E outra coisa, tem tempo, a gente tem tempo para copiar e criar. Por exemplo, esse daqui, praticamente como eu faço muitas flores, né, então você já tem na cabeça um. E você percebe que eu coloquei aqui a linha do horizonte, mas uma linha do horizonte, ela, ela, eu não sei a linha, né. Eu deixei apenas um rasgo do pincel e da paleta e da espátula, para você ter a ideia, né. Então tem a linha do horizonte, né. Por exemplo, tudo isso daqui é feito com carvão. Nunca use carbono, nunca use carbono, nunca use carbono. Aprenda a desenhar, porque o desenho é o esqueleto da pintura. Ele dá aquela impressão, o desenho dá aquela impressão de que você entra entre linhas, na parte intrínseca do desenho para confeccionar a sua pintura. Então, eu coloquei o vaso numa posição, é quase, ele não está no meio. Eu coloquei a parte do vaso, né, que o vaso está aqui e ele passa para cá. Aí, por exemplo, você fez as flores, né, e geralmente você faz um arremate, depois com o pincel, com a espátula, para você não invadir, né. Como tinha essa flor, nessa rosa, no lado esquerdo, eu tive que fazer o equilíbrio. Porque assim, quando você faz uma pintura, você depende da colocação, da colocação, para poder você adentrar, né, na forma e pintar o desenho que está além, sob a pintura. A gente vai para outro segmento da pintura.